As criaturas mais mortais da Amazônia. A Amazônia é a selva tropical mais extensa do mundo, estando em nove países sul-americanos. Na selva amazônica é possível encontrar uma abundante fauna e flora, o que faz dela um santuário natural de inúmeras espécies. Estima-se que na Amazônia vivem mais de 1.500 espécies de animais, muito deles em perigo de extinção. Mas será que eles são perigosos? Esse é o Curiosidades do Mundo, eu sou Suzane e vamos conhecer alguns animais dessa floresta incrível. Eles podem até ser bonitos, mas também podem ser muito perigosos e letais. E é sobre ele que vamos falar. Os animais mais perigosos da Amazônia. Quase tão perigosos quanto não curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Então clica aí e vem comigo! Cada animal chama atenção por motivos particulares, seja pela beleza, pelo comportamento ou pela raridade. Algumas espécies amazônicas são reconhecidas e temidas pelo poder e perigos. Nenhum animal é cruel por natureza. Eles possuem um mecanismo de caça e defesa que pode torná-los potencialmente letais para os seres humanos, principalmente quando ameaçam o seu bem-estar ou invadem o seu território. Hoje vamos conhecer algumas curiosidades sobre os 11 animais mais perigosos da Amazônia. Aranha bananeira. Essa aranha é considerada uma das mais perigosas e letais do mundo. Embora o seu veneno não seja o mais tóxico, as aranhas bananeiras são responsáveis pelo maior número de picadas em seres humanos. Isso acontece porque elas têm um caráter mais agressivo e costumam viver em plantações de banana, também podendo ser encontradas em portos e em plena cidade. Esse contato frequente com seres humanos torna grande o número de picadas. Ela é uma aranha de tamanho grande e aspecto imponente. Os adultos são do tamanho da palma da mão de uma pessoa adulta. Elas têm dois grandes olhos frontais e dois olhos pequenos, localizados um em cada lado de suas patas grossas e peludas. As largas e fortes presas chamam a atenção e permitem inocular facilmente o veneno para se defender ou imobilizar as presas. Eu nunca gostei muito de aranha, mas essa me parece mesmo muito perigosa. Escorpiões títios. Na América do Sul existem mais de 100 espécies de escorpião pertencentes ao gênero títios. Apesar de apenas seis dessas espécies serem venenosos, suas picadas matam cerca de 30 pessoas por ano apenas no norte do Brasil. O que os coloca na lista de animais perigosos e venenosos da Amazônia. Esses frequentes ataques se justificam pela grande adaptação dos escorpiões nas zonas urbanas, tornando seu contato com as pessoas praticamente diário. Ah, e animais venenosos me deixam nervosa. Espero nunca no Quinha ter contato com nenhum deles. Eles têm um poderoso veneno na glândula bulbosa que podem inocular por meio de um ferrão curvado que possuem na cauda. Uma vez injetado as substâncias neurotóxicas do veneno, causam paralisia quase instantaneamente e podem levar a um ataque cardíaco ou respiratório. Trata-se de um mecanismo de defesa, mas também de uma poderosa ferramenta de caça. Pequeno, mas perigoso. Sucuri verde. Agora o bicho é grande. A famosa sucuri verde vive nos rios amazônicos e é uma espécie de cobra conhecida como uma das mais pesadas, podendo chegar a pesar 220 quilos. Será que ela é a maior delas, hein? Acho que isso ainda não é uma certeza, mas pra mim ela parece enorme. A piton reticulada costuma ter alguns centímetros a mais do que a sucuri verde, apesar do peso corporal ser muito menor. Apesar da má fama conquistada em grande parte com filmes que levaram seu nome, as sucuris verdes dificilmente atacam seres humanos, já que as pessoas não formam parte da cadeia trófica. Ah, que alívio saber que elas não comem pessoas. Os raros ataques da sucuri verde a pessoas são defensivos quando o animal se sente ameaçado de alguma maneira. Geralmente elas têm uma personalidade mais tranquila do que agressiva. Se elas podem escapar ou se esconder para economizar energia e evitar um confronto, certamente o farão. Mas se elas te atacarem, não há escapatória. Vão esmagar você até a morte. Jacaré azul. Vamos continuar com os animais grandes, fortes e perigosos da Amazônia. Um deles é o jacaré azul. É uma espécie do gênero melanossuchus que sobreviveu. O seu corpo pode chegar a medir até 6 metros de comprimento e tem uma coloração preta quase sempre uniforme, estando entre os maiores crocodilos do mundo. Além de ser um excelente nadador, o jacaré azul também é um caçador implacável e muito inteligente, com mandíbulas muito perigosas. A alimentação inclui desde pequenos mamíferos, aves e peixes, até animais de porte grande, como veados, macacos, capivaras e javalis. Eu não sou um javali, mas será que eu posso nadar em um rio que tenha esse jacaré? Por segurança, duvido muito que um dia eu faça isso. Por a quê? São enguias elétricas que têm muitos nomes na cultura popular, às vezes confundidas com as cobras aquáticas. Mas as enguias são uma espécie de peixe que pertence à família Dimnotidae. A característica mais reconhecida e mais temida dessas enguias é a capacidade de transmitir correntes elétricas desde o interior do corpo para o exterior. Isso é possível porque o organismo dessas enguias possui um conjunto de células muito especiais que permitem emitir poderosas descargas elétricas de até 600 watts, uma voltagem superior a qualquer tomada que você tenha na sua casa. Isso faz delas um dos animais mais perigosos da Amazônia. As enguias utilizam essa particular habilidade para se defender, para caçar as presas e para se comunicarem com outras enguias. Jararaca do Norte Entre as cobras mais venenosas da Amazônia está Jararaca do Norte, Uma espécie que protagonizou um grande número de ataques letais a seres humanos. Essa quantidade alarmante de mordidas a pessoas se explica não apenas pela personalidade reativa dessa cobra, mas também pela sua grande adaptação às zonas habitadas. Apesar de viver naturalmente nos bosques, essas cobras se acostumaram a encontrar muito alimento em torno das cidades e da população, já que os resíduos humanos costumam atrair ratos, lagartixas, pássaros e outros animais pequenos. É, infelizmente, os humanos interferindo no meio ambiente. São cobras de grande porte que podem chegar a dois metros. Elas costumam ser marrosas, esverdeadas ou cinzentas, com riscas ou manchas. Essas cobras se destacam pela eficácia e enorme estratégia de caça. Graças a um órgão conhecido como Focetas Loreais, que se encontram entre o focinho e os olhos, são capazes de detectar facilmente o calor corporal dos animais de sangue quente. Ao identificar a presença de alguma presa, ela se camufla entre as folhas, ramos e outros componentes do caminho e aí espera pacientemente, até reconhecer o momento exato para um ataque letal. E raramente erram. Piranhas amazônicas O termo piranha é utilizado popularmente para denominar diversas espécies de peixes carnívoros que habitam os rios da Amazônia. As piranhas, também conhecidas como caribes na Venezuela, pertencem à vasta subfamília Serra Salminay. Mas vamos ao que interessa. Elas são predadoras vorazes, com dentes incrivelmente afiados, que vão fazer sua pele parecer um pudim. Também possuem um grande apetite carnívoro. Isso as coloca merecidamente entre os animais mais perigosos da Amazônia. Piranhas são peixes médios, que costumam ter entre 15 e 25 centímetros, apesar de já terem sido encontradas com mais de 35 centímetros. Elas são capazes de devorar aves e mamíferos inteiros em questão de minutos. O ataque acontece em grupo e elas chegam todas de uma vez e começam a devorar a sua presa, que não tem como se defender. Para deixar você mais tranquilo, as piranhas dificilmente atacam seres humanos. Depois dessa informação, bora dar um mergulho nos rios da Amazônia? Só que não! Sapos ponta de flecha. Então quer dizer que um sapo está na lista dos animais mais perigosos da Amazônia? Se estamos falando dos sapos ponta de flecha mais conhecidos como sapos venenosos, sim, eles são muito perigosos. Pertencem à superfamília Dendrobatidae, que está relacionada com a família Aromobatidae. E ao todo, eles são mais de 180 espécies de anfíbios anuros, que popularmente são conhecidos como sapos ponta de flecha ou sapos venenosos. Esses animais são considerados como endêmicos na América do Sul e parte da América Central, habitando majoritariamente a selva amazônica. Na sua pele carregam um veneno potente chamado Batracotopsina, que costumava ser utilizado pelos índios nas pontas das flechas para provocar uma morte rápida dos animais que caçavam ou então para matar os inimigos que invadiam seu território. A espécie de Dendrobatidae, considerada como a mais venenosa do Amazonas, é a Philobates terriblis. Esses anfíbios de cor amarela possuem pequenos discos nas patas, sobre as quais podem aguentar firme nas plantas e ramos da úmida selva amazônica. Estima-se que uma pequena dose do seu veneno pode matar até 1.500 pessoas. Por isso, esses sapos ponta de flecha estão entre os animais mais venenosos do mundo. Formiga Correição Ah, mas não é possível uma formiguinha? Pode não parecer verdade se pensarmos assim, mas a formiga Correição é um dos animais mais perigosos da Amazônia. Você pode até achar que elas são pequenas, e são mesmo. Mas essas espécies de formigas são caçadoras implacáveis que possuem mandíbulas poderosas e muito afiadas. São conhecidas popularmente como formiga soldado ou formiga guerreira pela forma como atacam. As legionárias marabuntas, nome científico das formigas Correição, nunca costumam atacar sozinhas, mas sim convocam um grande grupo para bater as presas de tamanho maior que os delas. Atualmente, essa nomenclatura designa informalmente mais de 200 espécies pertencentes a diferentes gêneros da família Formicidae. Na selva amazônica, predominam as formigas soldado da subfamília Esitoninai. Com a sua picada, essas formigas injetam pequenas doses de veneno tóxico que debilita e dissolve os tecidos das suas presas. E em seguida, elas utilizam as suas poderosas mandíbulas para desmembrar o animal abatido, permitindo com que alimentem a si mesmas e suas larvas. Por isso, são conhecidas como as menores e mais vorazes predadoras de toda a Amazônia. Isso é assustador! Ser desmembrado por um monte de formigas caçadoras! Que desespero! Arraias de água doce! Elas são predadores vorazes que, com a boca presa na lama, seccionam vermes, caracóis, pequenos peixes, lapas e outros animais fluviais para se alimentarem. As arraias de água doce fazem parte do gênero de peixes neutropicais, chamado potamotrigon. E existem 21 espécies conhecidas. Habitam todo o continente sul-americano, com exceção do Chile. A maior diversidade de espécies se encontram nos rios da Amazônia. No geral, elas até que levam uma vida tranquila passeando e se alimentando nos rios. Mas aí vem o perigo. Ao se sentirem ameaçadas, ativam uma perigosa técnica de defesa com sua cauda musculosa, onde sobressaem numerosos e minúsculos espinhos que costumam estar ocultos por uma bainha epitelial e estão cobertos por um poderoso veneno. Quando o animal se sente ameaçado ou percebe um estímulo estranho em seu território, as espinhas cobertas de veneno se sobressaem. A arraia sacode a cauda e utiliza como um chicote para afastar os possíveis predadores. O veneno é capaz de destruir o tecido cutâneo muscular, provocando uma dor absurda, dificuldade de respirar, contrações musculares e danos irreversíveis aos órgãos vitais, como cérebro, pulmões e coração. Elas são mesmo muito perigosas. E certamente se eu for à Amazônia, vou ficar bem longe dos rios. Jaguar. E ficar longe dos rios talvez não resolva tanto a minha vida, não. O jaguar, também conhecido como onça-pintada, é o maior felino que habita o continente americano e o terceiro maior do mundo. Além disso, é a única das quatro espécies conhecidas do gênero pantera, que pode ser encontrada na América. Apesar de ser considerado um animal muito representativo da Amazônia, sua população total se estende desde o extremo sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina, incluindo boa parte da América Central e América do Sul. É um felino carnívoro de grande porte, um excelente caçador. Sua alimentação inclui pequenos e médios mamíferos e até répteis de grande porte. Infelizmente, é um dos animais que se encontram em um grande perigo de extinção. A população desses felinos foi praticamente eliminada do território norte-americano e se encontra reduzida em todo o território sul-americano. O que tem colaborado com a preservação dessa espécie são os parques nacionais e o controle da caça esportiva. Ele é com certeza um dos animais mais perigosos da Amazônia, mas é uma das criaturas mais bonitas que existem lá e infelizmente está ameaçado de extinção. Os humanos é que realmente são criaturas perigosas e destrutivas. Temos que mudar isso imediatamente. Principalmente depois dessa viagem linda pelas criaturas incríveis da Amazônia. Tão incríveis quanto você aí agora, curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal. Olha o que eu vou trazer pra você! As atrações mais assustadoras do mundo! Encaro uma diversão assim? Se sim ou se não, vai pro vídeo que ele é muito bom! Nos vemos lá! Tchau! Tchau!